Música Aqui é o professor Alfredo e nós vamos falar hoje, agora nessa aula, sobre a Idade Média. Vamos falar especificamente sobre as Cruzadas. Então vamos lá. As Cruzadas foram movimentos militares cristãos para libertar a Terra Santa, que é a atual Israel, ou se você preferir, pode chamar também de Palestina, na mão dos turcos, muçulmanos. Os motivos das Cruzadas são os maus tratos dados pelos turcos, em cima dos cristãos, dos peregrinos cristãos, e os suíces turcos agora eram os senhores da Terra Santa. Além disso, o pedido de ajuda do imperador bizantino, visto como uma possibilidade da união das igrejas pelo Papa Católico, ou seja, como estava o chefe do Império Bizantino, que era também ligado à igreja ortodoxa, o Papa Católico pensou, poxa, era uma chance de unir o que? A igreja católica com a igreja ortodoxa grega. Assim, era uma chance de tomar o poder em suas mãos também, ou seja, ele seria o chefe da Cruzada do Papa, como o Papa é chefe da Cruzada, ele tomaria o poder na mão dele. O Papa Urbano II conclamou os cristãos no Conselho de Clermont, o nome completo do lugar é Clermont-Ferrand, fica na França, para que fosse feita uma expedição militar contra os infiéis muçulmanos e libertar a Terra Santa. Surgiram então as Cruzadas, num total de oito, sendo divididas basicamente em dois grupos, da 1ª e 3ª Cruzada, por motivos mais religiosos e sociais, e da 4ª e 8ª, por motivos mais econômicos e políticos. Então vamos falar da 1ª Cruzada. A 1ª Cruzada também foi chamada Cruzada dos Nobres, ou dos Cavaleiros, ao pregar e prometer a salvação a todos os que morressem em combate contra os infiéis, ou seja, entendendo os infiéis como os muçulmanos, em 1095 o Papa Urbano II, chamou as Cruzadas. É certo que a ideia não era totalmente nova, parece que já no século IX se declarava que os guerreiros mortos em combate contra os muçulmanos na Sicília mereciam a salvação. Desta vez a salvação não era prometida numa situação excepcional. As várias versões que nos restam do seu apelo mostram que o Papa relatou também os infurtuídos, os infurtuídos que os cristãos do Oriente estavam sofrendo, e sublinhou que os cavaleiros do Ocidente habitualmente combatiam entre si, perturbando a paz. Poderiam agora lutar contra os verdadeiros inimigos da fé, os muçulmanos, colocando-se ao serviço de uma boa causa. O apelo foi feito a todos e sem extinção, pobres ou ricos. Foi de fato o que sucedeu. Os ricos e pobres rapidamente formaram cruzadas separadas. A gente vai ver isso mais na frente. Por volta de 1097, um grande exército, dentre eles muitos peregrinos, cruzou a Ásia Menor, partindo de Constantinopla para a Terra Santa. O encontro, o ponto de conta, era Constantinopla. A cruzada dos cavaleiros, possuindo recursos, embora progredindo devagar, fizeram um acordo com o imperador de Bizâncio, ou seja, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, de devolver os territórios conquistados aos turcos. Liderada por grandes senhores, levava a proprietários e filhos segundos da nobreza, ou seja, tirando os primeiros filhos, vinham os segundos, os terceiros, os quartos filhos, que não tinham muita chance de progredir socialmente no feudo, na Europa. Levava a... Esse acordo seria desrespeitado, na medida em que o mal-entendido entre as duas partes crescia, ou seja, entre os cristãos e os bizantinos. Ao longo do cerco, conquistou Jerusalém, atacando uma guarnição fraca em 1099. A repressão foi violenta. Segundo o arcebispo Guilherme de Tiro, a cidade oferecia tal espetáculo, tal carnificina de inimigos, tal derramamento de sangue, que os próprios vencedores ficarem pressionados com o horror do contentamento. Segundo consta, o sangue dos mortos chegava no tornozelo dos combatentes, nos pontos principais da cidade. Sem falar também que eles massacraram todos os judeus que tinham em Jerusalém, achando que eram os mesmos judeus que tinham pedido a morte de Cristo. Quando o filho de Bulhom, um dos líderes ficou só com o título de protetor de Jerusalém, e a sua morte, Balduíno, seu irmão, proclamou-se rei. Os cristãos humilharam-se após duas conquistas, massacrando muitos residentes, indiferente da idade, fé ou sexo. Após a vitória, é preciso organizar a conquista. Surgiram quatro estados cruzados, conhecidos coletivamente como Outremer, ou seja, Ultramar. Do norte para o sul, eles eram o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. A segunda cruzada. Em 1145, foi pregada uma nova cruzada por Eugênio III e São Bernardo. São Bernardo é o santo, São Bernardo de Claraval. A perda do Condado de Edessa provocou a organização dessa cruzada. Desta vez, foram os reis que responderam ao apelo. Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império. O Sacro Império é o Sacro Império Romano-Germânico, ou seja, a Alemanha e a Itália. Curiosamente, os contingentes flamengos ingleses acabaram para conquistar Lisboa e voltar para suas terras em sua maioria, uma vez que eram concedidas indulgências para quem combatia na Península Ibérica. Depois vai ter também a terceira cruzada, onde também vai ter a luta em Portugal, só que dessa vez pelo Ricardo Coração de Leão. O exército de Conrado acabou esmagado pelos turcos no momento de repouso. O que sobrou juntou-se aos franceses, com o apoio dos templários. Algumas dificuldades de transporte, mais uma vez uma parte do exército teve de ser abandonada para trás, sobretudo os plebeus a pé. Esses tiveram que abrir caminho contra os turcos. Luís VII e Conrado III, em Jerusalém, depois de algumas discussões, acabaram por convencer, ou ser convencidos, a atacar Damasco. Mas, ao fim de poucos dias, tiveram que se retirar perante a ameaça de uma parte da nobreza, fazê-lo por conta própria. O resultado dessa cruzada foi miserável. Excetuando a conquista de Lisboa, não fizeram quase nada de importante. Tendo sucesso apenas em azedar as relações entre os venos cruzados e os bizantinos, e os governantes muçulmanos amigáveis. Isso é muito importante frisar. Tinha governantes muçulmanos, que acabaram sendo o que? Amigos dos cristãos. Por conta de que? Por conta de rivalidades internas que eles tinham entre si. E isso também vale para os cristãos. Ele também tinha rivalidades entre os cristãos. Nenhuma nova cruzada foi lançada, até um novo acontecimento. A conquista de Jerusalém pelos muçulmanos, no ano 1187. Os cristãos enfrentavam o adversário decidido, que era o Saladino. Se vocês assistiram o filme A Cruzada, retrata bem esse momento. Ou seja, o filme A Cruzada não é uma cruzada, é exatamente quando os cristãos estão perdendo a Terra Santa. É aquele filme que tem aquele ator chamado Orlando Bloom. Terceira Cruzada. A terceira cruzada pregada pelo Papa Gregório VIII, após a tomada de Jerusalém, pelo sultão Saladino, em 1187. Foi denominada Cruzada dos Reis. É assim dominada pela participação dos três principais reis soberanos da Europa. Felipe Augusto, da França, Federico Barbarruiva, do Sacro Império Romano-Germânico, e o Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. O imperador Federico Barbarruiva, atendendo aos apelos do Papa, partiu com um contingente alemão e tomou o itinerário pelo rio Danúbio, atravessando com sucesso Asa Menor. Porém, afogou-se na Cilícia, ao atravessar o Selef, ou seja, o rio chamado Goktsu. Ou seja, o cara atravessou um rio lá e acabou caindo no cavalo. Os muçulmanos falam que ele teve um ataque cardíaco. Os cristãos falaram que quebrou a cela dele. Então, ele caiu no rio, estava de armadura, tudo. Então, o cara foi para o fundo do rio. A sua morte representou um fim prático desse núcleo. Os reis da França e Inglaterra passaram o tempo todo a se querelar, ou seja, discutirem de si, disputando quem seria o chefe, coisas assim. Até que o rei francês se retirou. Se Ricardo Coração de Leão conseguiu alguns atos notáveis, a conquista de Chipre, de Acre, da Jafra, e aí uma série de vitórias contra os efetivos superiores. Também não massacrou prisioneiros, incluindo mulheres e crianças, coisa que era comum que os cristãos faziam. Com o Saladino, teve um adversário à altura, combatendo, travando um subjetivo tático. Ou seja, eles não brigaram entre si. Ele não foi um subjetivo tático, ou seja, não brigaram entre si, não teve uma guerra, não teve uma batalha onde o Saladino enfrentou o Ricardo Coração de Leão. Ao contrário que na Idade Média, muitos escritores da época, muitos bardos, muitos menestrais, falavam do combate de Saladino com o Ricardo Coração de Leão, e ainda contando que o Ricardo Coração de Leão tinha matado Saladino. Coisa que não é verdade. Em 1192, acabou-se por chegar a um acordo. Os cristãos mantinham o que tinham conquistado e obtinham o direito de peregrinação, desde que desarmados a Jerusalém, que ficava ainda na mão dos muçulmanos. A quarta cruzada foi denominada também como cruzada comercial, ou cruzada dos italianos, por ter sido desviada do seu intuito original pelo Dodi, ou seja, o duque, dândolo de Veneza, que levou os cristãos a saquear Zara e depois Constantinopa, onde foi fundado o reino latino de Constantinopa, na mão dos venezianos, fazendo com que o abismo entre as igrejas ocidental e oriental estabelecesse definitivamente. Uma briga pelo trono entre os filhos do imperador bizantino provocou o desvio da cruzada. Um deles, de nome Aleixo IV, pediu ajuda aos cruzados, e aceitaram imediatamente, uma vez que isso parecia resolver seus problemas financeiros. Partindo em 1202, o Papa considerou que se atacassem o território cristão, nomeadamente a Zara, a cidade de Zara que fica hoje na Croácia, ficariam excomungados. A cidade foi conquistada, e depois de deixarem passar o inverno, atacaram Constantinopa. A cidade resistiu, mas o imperador Aleixo III acabou por fugir com o tesouro da cidade. E a cruzada acabou sendo excomungada pelo Papa. A quinta cruzada, também empregada por Inocêncio III, partiu em 1217, foi liderada por André II, rei da Hungria, e por Leopoldo VI, duque da Áustria. Decidiu-se que para conquistar Jerusalém, era necessário conquistar o Egito I, uma vez que eles controlavam esse território. Desembarcados em São João d'Aque, decidiram atacar Damieta, ou seja, estavam descendo, até chegar a Terra Santa, para chegar I no Egito. A cidade servia de acesso ao Cairo, aí a capital. Depois de conquistar uma pequena fortaleza de acesso, guardaram reforços, meteram-se a caminho. Depois de alguns combates, e quando tudo parecia perdido, uma série de crises na liderança egípcia permitiram que os cruzados ocupassem o campo inimigo. O sultão acabou por oferecer o reino de Jerusalém, e uma enorme quantia aos cristãos que se retirassem. O cardeal Pelágio, que se tornara um dos chefes da expedição, acabou por convencer os restantes a recusar. A Sexta Cruzada, foi liderada pelo imperador do Sacro Império Romano-Germânico, o Frederico II, que tinha sido excomungado pelo Papa. Ele partiu com o exército e foi diminuído com as ações. E uma semi-hostilidade das forças cristãs locais, devido a sua excomunhão pelo Papa, ou seja, o cara foi perdendo as tropas. Aproveitando-se das discórdias entre os muçulmanos, Frederico II conseguiu, por intermédio de diplomacia, um tratado com os turcos, que ele concedia a posse de Jerusalém, Belém e Nazaré por 10 anos. Mas a derrota dos cristãos em Gaza, fê-lo perder os lugares santos em 1244. A Sétima Cruzada, foi liderada pelo rei da França, Luiz IX, o futuro João Luiz. Ele desembarcou diretamente no Egito, e depois de alguns combates, conquistou o Damieta novamente. O sultão ofereceu Jerusalém, e novamente foi recusado. Em Mansurá, depois de quase todos terem vencidos, os cruzados são derrotados pela imprudência do irmão do rei, um tal de Roberto de Atua. Depois de uma retirada desastrosa, o exército puramente rendeu-se. Luiz IX caiu prisioneiro, e os cristãos tiveram de pagar um pesado resgate pela sua libertação, ou seja, eles pagaram um resgate para libertar Luiz IX. Somente a resistência da rainha francesa em Damieta permitiu que conseguissem negociar com os egípcios. Luiz ficou por mais algum tempo, e conseguiu salvar o território de Outremen, indiretamente na mão dos mongóis que tiveram seu contributo. Os mongóis tinham invadido o Império Muçulmano, e como os mongóis invadiram o Império Muçulmano, acabaram vencendo os turcos, então os muçulmanos estavam com um problema grave. De um lado estavam os cristãos, de outro lado os mongóis. Muito mais problema os mongóis. Mas os mongóis, no final, grande parte deles acabaram se tornando muçulmanos também. Na oitava cruzada, o Oriente Médio vivia uma época de anarquia, entre ordens religiosas que deviam se defendê-lo, bem como entre os comerciantes genoveses e venezianos. O rei francês Luiz IX retomou então o Espírito das Cruzadas, lançou um novo empreendimento armado, a oitava cruzada. Em 1270, embora sem grande percussão na Europa, os objetivos eram agora diferentes dos projetos anteriores. Geograficamente, o teatro de operações não era mais o Levante, ou seja, o Oriente, mas antes, Tunis, ou seja, a Tunísia. E o propósito, mais que militar, era a conversão do emir da mesma cidade norte-africana. Luiz IX partiu inicialmente para o Egito, que estava sendo devastado pelo sultão Baibars. Dirigiu-se depois para Tunis, na esperança de converter o emir da cidade e o sultão ao cristianismo. O sultão Mohammed, ou Maomé, recebeu de armas nas mãos. A expedição de São Luís retundou, quase como todas as outras expedições cristãs, numa tragédia, um fracasso. Mas chegaram sequer até a oportunidade de combater. Mal desembarcaram as forças francesas em Tunis, logo foram acometidos por uma peste que asfalava a região, ceifando a vida de inúmeros cristãos, entre eles o Luiz IX. Vamos falar das outras expedições. A Cruzada Popular, ou dos pobres, ou ainda conhecida como Cruzada dos Mendigos, ou também pré-cruzada. A Cruzada Popular dos Mendigos foi um acontecimento extra-oficial, que consistiu em um movimento popular que bem caracteriza o misticismo da época, que começou antes da primeira Cruzada Oficial. O monge Pedro, o Eremita, graças às suas pregações comoventes, conseguiu reunir uma multidão. Entre guerreiros, havia uma multidão de mulheres, velhos e crianças. Chegaram em péssimas condições a Constantinopla. Mal equipada e mal alimentada, essa Cruzada massacrou os judeus pelo caminho, pilhou e destruiu. Ainda assim, o imperador bizantino Aleixo I, Comeno, o nome do cara é Aleixo I, Comeno, recebeu os seguidores do Eremita em Constantinopla. Prudentemente, Aleixo aconselhou o grupo a aguardar a chegada de tropas mais bem equipadas, mas a turba começou a roubar a cidade. O imperador bizantino, desejando se livrar desse bando turbulento de sua capital, ou seja, de Constantinopla, obrigou-os a alojar fora de Constantinopla, perto da fronteira muçulmana, e procurou incentivá-lo a atacar os infiéis, ou seja, atacar os muçulmanos. Foi um desastre, pois a cruzada dos mendigos chegou muito enfraquecida a Ásia Menor, onde foi arrasada pelos turcos. A cruzada albigense, ou albigenense, que ela fica no sul da França. A igreja católica, sob o comando do Papa Inocenso III, sentiu-se ameaçada pelo grande número de pessoas que viam no catarismo um retorno ao cristianismo primitivo, e é claro, tiraria o poder da mão do Papa. Os cátaros afirmavam que a igreja se corrompera desde o início dos tempos de Constantino I, e rejeitavam todos os sacramentos. O catarismo considerava o poder papal uma espécie de paganismo, sob uma máscara de cristianismo, e, por isso, defendiam a volta à igreja simples do Novo Testamento. Em 1208, foi feita uma lei imposta também pela Inquisição, que declarava o catarismo, ou os cátaros, como heresia. Em 1209, foi feita a cruzada albiginese, ou albigense, um exército sedento de sangue mandado para aniquilar os cátaros em Carcassonne, que era a principal cidade de cátara no sul da França, e em outros locais. Muitos albigenses foram lançados vivos nas fogueiras ordenadas pelo Papa Inocenso III. Guardadas as devidas proporções, muitos compararam o holocausto albigense ao holocausto judeu, praticado pela intolerância nazista pela Segunda Guerra Mundial. Não se pode esquecer também que tem influência da Inquisição, que começa mais ou menos nessa época, sem falar que também teve o uso da delação e da tortura. A pessoa podia dedar outra pessoa, e essa segunda pessoa que foi dedada, ela podia ser presa sem ter direito à defesa, sem nada. Cruzada das Crianças A Cruzada das Crianças é um misto de fantasia e fatos. A lenda baseia-se em duas movimentações separadas com origem na França e na Alemanha, no ano 1212. Esta cruzada teria ocorrido entre a 4ª e a 5ª Cruzada, e seria um movimento extraoficial, baseado na crença que apenas as almas puras, no caso as crianças, poderiam libertar Jerusalém. Foi um desastre, pois a maioria das crianças morreu no caminho, de fome ou de frio. As que sobreviveram foram vendidas como escravas pelos muçulmanos no norte da África. E isso porque o Papa tinha avisado para que todo mundo voltasse para casa, e eles acabaram não acreditando, porque tinha a férias acerbada, então eles acabavam achando que não, que eles tinham que libertar a Terra Santa. Consequências Militarmente, as cruzadas podem ser classificadas como um fracasso, pois o objetivo principal só foi atingido pela primeira, ou seja, libertar a Terra Santa. Economicamente, foi um sucesso, pois abriu o mar Mediterrâneo à navegação cristã. Fora a integração entre Oriente e Ocidente, sendo responsável pela queda do feudalismo como um sistema complexo. a terça-lo. E o que foi acertado? Servir, Tchau, tchau. Tchau, tchau.